Olá galera, Chino aqui trazendo mais um vídeo aqui de Resident Evil 4 Remake pra vocês E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês uma forma que você consiga passar Sabe naquele momento que você acaba sendo invadido por vários ganados E junto com você está o Luiz Serra pra estar te ajudando e tudo mais Pois é, eu vou estar ensinando pra vocês uma forma aí bem simples pra você passar daquele local Apesar que demora um pouquinho pra você poder estar passando daquele momento Só que assim, compensa bastante por quê? Por causa que você não gasta tantas munições, não gasta absolutamente nada Enfim, a única coisa que você vai precisar é de uma sniper No caso, pode ser tanto aquela primeira sniper que você compra lá no mercador Que no caso seria esse aqui, né? A que eu estava mostrando ali na loja, tá? Na loja não, no meu inventário ali E junto com a sniper você tem que ter uma mirazinha também pra você poder estar acoplando nela ali, tá? Então basicamente é o seguinte Eu vou estar mostrando pra vocês até o momento que eu chegar lá na casa E eu volto aí com vocês Bom, então eu já estou aqui no local Aí vocês já vão vindo aqui, ó Vai ignorando todos os bichos aí Bom, eu estou jogando no modo profissional Então que é a coisa pior, né? No caso, pra você passar desse local Sem estar gastando nenhuma munição nem nada, tá? E é isso aí Então, ó, primeiro você chega aqui na casa É que aqui no caso eu estava pegando os itens Esse vídeo já é gravado, tá? Então eu só estou passando por cima mesmo Só pra estar ensinando aí, tá? Bom, aí nesse início Eu creio que não precisa estar trancando as janelas ali nem nada, né? Simplesmente o que vocês vão fazer é o seguinte Como eu falei, vocês precisam ter uma sniper, tá? É, e nessa sniper você tem que ter uma mirazinha Junto com ela, tá? Então, assim, você compra a sniper ali E compra a mira Ó, que nem agora eu vou estar equipando ela Ó, eu tinha desequipado a mirinha sem querer, né? Eu achei que não estava equipada aí Depois que eu percebi que estava equipado Enfim Aqui eu estava só mexendo nos baguinhos aí Mas ignorem esse momento aí Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Vão usar a sniper Vocês vão nesse canto aqui do local da casa E vocês vão mirar pro chão, tá? E vocês vão ficar desse jeito que nem eu estou fazendo aqui no vídeo, ó É, nesse momento os bichos eles começam meio que ficar te empurrando ali Pra tentar te acertar Mas é só você continuar mirando pro chão aí Que eles não vão conseguir te acertar, tá? Então você vai ficar desse jeito E vocês vão perceber que os bichos não conseguem te acertar, ó Tá vendo? Eu não sei se isso seria algum tipo de bug do jogo Mas é um glitchzinho aí que a galera andou É... Descobrindo, né? E aí nisso seria basicamente mais viável Pra você poder estar utilizando Que caso você estiver jogando no modo profissional, né? E no modo profissional já é um pouquinho mais complicado Pra estar arrumando munições e tudo mais, né? Só tem um porém Fazendo esse método Demora um pouco mais Do que o do normal Por quê? Porque quanto... Porque você não vai estar matando nenhum bicho, né? Você não vai estar derrotando nenhum inimigo ali Então, assim Vai ficar mais demorado pra você conseguir estar... Passando desse local aí Eu acredito que demora mais ou menos aí uns 10 minutos, né? E outra coisa também Tem um porém Vai chegar um momento Que vai aparecer algumas cutscenes E nessas cutscenes, por exemplo Você vai apertar o start ali pra pular a cutscenes, né? Ou se você quiser assistir Apesar que muitos costumam estar fazendo speedrun, né? Então, se você quiser assistir a cutscenes ali ou não Você... No caso se você não quiser Você vai lá e pula, tá? Então, após você pular a cutscenes Vocês vão ter que mirar pro chão novamente, tá? Mas tem que ser rápido, tá ligado? Porque se você sair da cutscenes e não mirar novamente pro chão rapidamente Os bichos vão te acertar E, cara, tem uns trocentos ganados aí em cima junto comigo, ó Como vocês podem ver, tá? E é basicamente isso aí que vocês vão estar fazendo A única coisa ruim também É... Vocês tem que ficar segurando o L2, né? Do controle pra estar mirando, né? No caso no Xbox Eu não sei porque eu não tenho Xbox E eu não sei quais são os botões ali do Xbox Mas... É... No caso o botão pra mirar, né? Aí vocês vão ficar desse jeito, ó Ou no caso pra quem tá jogando PC também Eu não sei qual que é o botão ali Mas enfim Mas é o botão aí pra vocês mirarem E ficar basicamente assim, ó Mirando pro chão E por incrível que pareça Os bichos eles não te acertam Quer dizer De vez em quando eles acabam te acertando ali Não sei por qual motivo Mesmo você mirando desse jeito Os bichos ainda conseguem te acertar, né? E aí com certeza você vai acabar morrendo Porque tem muitos ganados aí em cima, tá ligado? É... Mas enfim Eu vou tá pulando aqui pra vocês verem o momento Que eu pulo na cutscene, né? Pra tá mostrando mais ou menos como eu fiz, beleza? Então, ó Nesse momento Já já aparece a cutscene Só tá Esperando mais um pouquinho aí Ó, apareceu a cutscene Eu vou pausar E vou pular a cena, né? Nesse momento Eu tava meio que descansando o dedo Porque tava doendo pra caramba De tanto segurar o L2, tá ligado? Então eu meio que pausei E segurei um pouco, ó Mas eu vou mirar novamente pro chão, ó Ó, pode ver que eles acabaram me acertando Só que eu vou mirar rapidamente, ó E assim que eu miro pro chão de novo Eles não conseguem me acertar, ó Tá vendo? É como se você ficasse meio que invisível Tá ligado? Ou então meio que camuflado ali na parede Ou você meio que Tá atravessando ali A parede e os bichos meio que Já não conseguem te acertar, tá ligado? Tipo isso, tá ligado? Então, assim Os bichos simplesmente não conseguem te acertar Se você estiver mirando com uma sniper Tá ligado? Esse foi um glitchzinho aí Que a galera andou descobrindo aí Eu não sei quem foi que descobriu isso Mas, enfim Esse seria basicamente um método Bem fácil, né? E rápido pra você poder estar passando aí Desse local E a melhor coisa Você não gasta munição nenhuma, né? Então Pô É legal Demora bastante Demora pra caramba, tá ligado? Mas compensa bastante Você tá fazendo isso porque Pra não gastar munições, tá ligado? Porque munições no modo profissional É uma coisa muito treta De conseguir, tá? Bom, vai ter um momento aí Que vai aparecer uma outra cutscene, tá? E aí vocês vão ter que mirar Novamente aí Rapidamente, tá ligado? Porque senão, cara Os bichos vão virar tudo em você ali Você vai acabar morrendo aí E aí Ferrou, velho, tá ligado? Então, ó Vou tá pulando novamente até o Ah Já nem precisou Já chegou no local do No momento, né? Então, ó Aí você continua Até A Ashley chegar o momento aí E ela Abre a porta ali E falar pra você vazar, tá ligado? E aí você fica desse jeito, ó Pode ver que eu tô já na vida vermelha Mas foi por conta lá da cutscene Eu não consegui mirar no momento E aí até que o Ganado Me acertou ali Mas depois é só você mirar novamente pro chão Que eles não vão mais te acertar, ó É Eu não sei o que acontece aqui, tipo Eu acho que talvez o Ganado não conseguia te acertar Por conta de que o Leon talvez Esteja meio que agachado ali Mirando pro chão E aí os bichos não conseguem te acarrar Não conseguem Te acertar a facada ali Enfim Eu não sei o que acontece Nesse glitch aí Que é bem bizar, né? Mas Enfim Já deixando bem claro Não fui eu que inventei esse glitch aí Foi alguém que inventou aí Inventou E eu simplesmente copiei, né? Eu simplesmente fui lá e Peguei Achei interessante E eu falei Pô, vou gravar aqui pra ver, né? Vou tá Pra tá ensinando aí o pessoal Aí tá passando de uma forma mais fácil Tem pessoas que talvez não saibam Mas tem pessoas que talvez Já saibam também, né? Obviamente Porque, cara, o Resident Evil Pra essas coisas É uma coisa bem Já não é nem novidade, né? Todos os Resident ali Tem algum glitchzinho ali Quer dizer Não só Resident Mas Como vários outros jogos É que muitas vezes As pessoas talvez Não tenham descoberto, né? Mas O Resident em questão assim De glitch É insano o bagulho Tem mais outros glitches Que eu vou tá Mostrando aí No canal também Ensinando como Por exemplo Tá derrotando É, derrotando não, né? Na verdade Passando do Vitorismand Sem enfrentar ele Tá ligado? Então É E é um outro glitchzinho Também que eu vou tá Mostrando pra vocês Aí em um próximo vídeo, tá? E é basicamente isso Aí você vai esperando aí Até a Ashley Aparecer aí E ela Simplesmente Pula E aí Vocês pegam e vazam aí Do local, né? É E outra coisa Eu tô no modo profissional, tá? Então por isso que O bicho ali Me acertou E eu fiquei No vermelhão ali Tá ligado? Aí vocês vão esperando aí Até o momento Que chega A Shirley aí Oh A Ashley, né? E aí Ela te chama Pra você Vazar daí Daqui a pouco Acho que ela deve vir Mas como eu falei Demora bastante, velho Por causa que você Não tá matando Nenhum ganado Então As cutscenes aí É Cutscenes não, né? É Aí chegou o momento Que a Ashley chega, né? E é isso Então, pessoal Espero então Que eu tenha ajudado vocês De alguma forma E se vocês gostaram Já vou deixando aquele like Pra tá dando aquela fortalecida Não se esqueçam De se inscrever no canal E compartilhem, beleza? Então é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Do Sinu E até o próximo vídeo Aqui pro canal Valeu E fui